E ae me gustas, vou falar que nem o psicojet, e ae gurizada, tava vendo os vídeos dele, aquele cara muito louco, muito engraçado o vídeo que ele andou na biz do outro louco, queria fazer um top speed, o cara quase morre na garupa dele, eu vou botar o link na descrição do vídeo pra vocês assistirem também, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilo? Vamos aqui cortar pela praia né, pra você matar a saudade, vou dizer Branco Billy meu querido, você tava lá em Recife, Um abraço pro pessoal de Recife, vou mostrar o meu peixe também aqui né, ó aqui ó, Aqui meu irmão, aqui é o Rio Grande do Norte, Natal, olha aí, dá pra ti? Esperando você aqui hein meu querido, conhecer essas praias aqui, conheci, tem praia demais aqui ó, Certo? Essa daqui tem um restaurante bem ali ó, você come olhando pro mar aqui embaixo, muito bacana, Conhecer as prédios de pipa, conhecer, falar em pipa eu tenho que fazer um vídeo pra você de pipa né, tô devendo, Enfim, enquanto vocês apreciam aí a paisagem, certo? Vou olhar aqui no retrovisor, Vou dar um recado rápido, tô muito feliz aqui com os novos amigos que estão adentrando ao grupo do Megusta, certo? Quem quiser participar, Nós temos um grupo no Facebook, o MegustaRN Motogrupo, Pode acessar aí pelo Facebook, Quem quiser adicionar o Megusta aí como amigo, Canal MegustaRN, Pode aderir que eu aceito, E a nossa página, MegustaRN, é onde eu coloco os vídeos e faço tudo, beleza? Eu não gosto de ficar pedindo like, nem pedindo pra favoritar, essas coisas, porque ó, aqui é um restaurante, que massa, Porque, quem gosta já dá o like, quem curte já se inscreve, Mas, às vezes a galera gosta, assiste e esquece de dar o likezinho lá, O like ajuda a divulgar o canal, Então, você tá me ajudando, beleza? Tem curva hoje? Hahaha Olha o lagorizado, Como dizem os Psyco Jet, Olha os turistas ali na Bug Nessa casa de caneca, É meter um corte agora aqui, Como não tem, Vamos de curva Mandar um abraço pros meus amigos, Novos, que estão entrando, amigos novos não que eu já conheço ele, mas estão entrando no mundo motobilístico motobilístico? nada a ver motociclístico agora meu amigo Saulo, meu amigo Bruno Dantas, ele já tinha moto já mas Bruno Dantas não Bruno Pontes mas estão são novos aí no grupo da gente estão participando dos rolês e estou muito feliz que o pessoal está aderindo aos equipamentos de segurança que é importante demais certo? olha aí, aqui é a Praia de Ponta Negra estamos na Via Costeira então pessoal eu vou começar a exigir nos passeios que eu faço aqui com o pessoal que eu organizo pelo grupo do Aça PP e tal que o pessoal vai equipado pelo menos com uma jaqueta boa beleza? é... quem anda com a gente sabe quanto é importante isso né? Bruno Pontes a próxima vez que você for de bermuda e regata você volta pra casa viu? hahaha a pegada que é diferente você tem que estar equipado beleza? semana passada eu não fiz vídeo estava chovendo muito não deu pra ir de moto pro trampo final de semana também não rolou nada você tem que entender que o Meguso também tem vida porra hahaha é só filmar não eu tenho uma família eu tenho um filho beleza? tem que curtir eles também mas tá bom dá tempo pra todo mundo aqui beleza? vai ter o curso aí de pilotagem é o curso que eu participei da primeira turma da IR da TIT parece que tem duas ou três vagas só se tiver interessado procura o pessoal da IR da TIT vou estar na descrição do vídeo também não vou fazer o curso que eu já fiz mas eu vou lá filmar certo? vou participar lá compartilhar umas dicas aí com o pessoal que tá fazendo agora tá entrando no mundo das esportivas certo? e vou dar um conselho pra vocês é o seguinte você tá pensando em comprar uma moto você tem uma TIT você tem uma popzinha meu irmão se você comprar umas 600 você vai pro chão dependendo da sua empolgação você vai pro chão se for um cara cabeça um cara tranquilo você pode até se dá certo com a moto mas você não vai usufruir a moto primeiro porque você vai ter medo nesse caso o medo ele te salva mas você não vai usufruir a moto tá entendendo? você não vai andar com o seguro olha que massa o cara que fazia um kart surf você não vai usufruir a moto que a moto tem pra te oferecer enfim vai andar que nem um cagão em cima da moto o que adianta? você não tem a segurança você não sabe frear a moto você não sabe acelerar você não sabe fazer uma curva aí você vai e bota lá 160, 180 numa curva não sabe fazer vai pro chão né? e aí? e aí? então galera você começar na 300 e na 250 a ninja anda que nem a 250 que nem 300 a moto dá 180 por hora pera ah porque é uma moto pequena é uma moto pequena é uma moto de base é ela anda com gente grande porra uma da 170 porra ela não faz 0 a 100 em 3.5 segundos que nem a Ronald que nem uma XJ mas ela dá velocidade final né? então eu já no início assim eu comprei a moto foi um susto assim porque eu não tinha noção de frenagem não tinha noção de curva mas aí o que eu fiz? fui pesquisar pesquisei busquei a respeito das informações busquei a informação quem sabe andar de moto de verdade e acima de tudo fiz o curso foi no curso que eu realmente aprendi a ter mais segurança nas curvas enfim você não vai aprender pela internet bota isso na sua cabeça pelo amor de Deus não vai não vai vídeo de internet não vai te ensinar de ano de moto vídeo de internet vai te dar uma base certo? vai te dar uma noção das coisas pra quando você estiver no curso você saber o que o professor está falando mas você não vai aprender andar de moto deitar moto fazer curva frear internet esqueça isso tira isso da cabeça pelo amor de Deus você vai se lascar se você fizer isso ah assisti lá 5 horas de youtube lá estou pronto pra ir pra pista você está pronto pra cair certo galera? então essa é a minha dica se eu tivesse começado a 600 sou sério a dizer a vocês eu tinha caído já graças a Deus nunca caí estou fazendo a escadinha comecei de 150 já andava de moto mas aí eu comprei umas 150 passei pra ninja agora já estou me sinto apto já tem umas 600 quem sabe até uma 1000 mas se eu tivesse direto pra uma moto maior de repente pela empolgação você compra uma moto dessa porque você gosta pela empolgação eu podia nem estar fazendo esse vídeo pra vocês mas é isso aí então fica de recado pra vocês dica ah mas eu posso comprar uma XJ usada pago o mesmo preço do uma ninja beleza boa sorte boa sorte valeu meus amigos um abraço pra vocês estou indo aqui na TT na R.E. falar com os brothers fiquem com Deus valeu tchau tchau